Música Andar com o pé eu vou, que a pé não se chama fora Andar com o pé eu vou, que a pé não se chama fora Andar com o pé eu vou, que a pé não se chama fora E a pauta na mulher, a pauta na cobra fora Oh, num pedaço de pão A pauta na maré, na lâmina de um cunhal Oh, na luz da escuridão Andar com o pé eu vou, que a pé não se chama fora Andar com o pé eu vou, que a pé não se chama fora Oh, num pedaço de pão Andar com o pé eu vou, que a pé não se chama fora Oh, menina, a pauta na manhã A pauta no anoite eu sei Oh, no calor do verão A pauta de vaição A pauta também dá pra morrer Oh, triste na solidão Andar com o pé eu vou, que a pé não se chama fora Andar com o pé eu vou, que a pé não se chama fora Andar com o pé eu vou, que a pé não se chama fora Oh, num pedaço de pão Andar com o pé eu vou, que a pé não se chama fora Se é boa na loja, se é barra onde quer que eu vá A pele de avião Mesmo quem não tem fé, se acostuma a sonhar Pelo sim, pelo não Quando a pinta eu vou, quando é que eu costuma a sonhar Pelo sim, pelo não